Em 25 anos, tudo é tempo suficiente para se formar, casar, ter filhos, formar os filhos e ter até netos. Ou seja, construir uma bela história de vida. E foi isso que aconteceu com alguns funcionários da TV Cidade Verde que estão aqui desde o começo. Eles têm 25 anos de casa, acompanharam bem de perto a trajetória de sucesso da TV Cidade Verde. O mais importante, desde 25 anos, até hoje, é a credibilidade que a gente teve desde o início até o momento. Isso para mim marcou mais. Eu participei desde o começo da história da TV Pioneira. Eu ajudei na montagem da torre, a instalação da torre, da nossa torre. Assim como eu vi ser colocada a primeira pedra no alicerce da TV Pioneira. Como é que é ser a primeira recepcionista da TV Cidade Verde e continuar sendo essa primeira, ter 25 anos de casa? Eu entrei aqui no dia 24 de março de 86, né? Do qual já vi muita coisa passar e crescer, né? Isso para mim me faz muito feliz, porque eu já me identifico com algumas pessoas, com alguns telespectadores, que eles costumam ligar para cá, até querer me contar um pouco da vida deles, né? A TV Cidade Verde é a minha terceira família, né? É a primeira da minha mãe, com meus irmãos, a segunda dos meus filhos e a terceira dos meus amigos e os colegas da TV Cidade Verde, né? É o meu trabalho. Eu vim construindo o prédio. Uma vez eu passei aqui na porta, estavam construindo, né? Aí eu fui e disse assim, eu ainda vou trabalhar aqui. Aí meu esposo foi e disse assim, é só quem vai trabalhar aqui. Eu digo, vou te mostrar se eu não vou. E foi certinho, certinho. Eu entrei aqui, meu filho não tinha dois anos, hoje eu já tenho um neto de um ano. E graças a Deus, alguma coisa que eu conquistei foi através daqui. Quando eu entrei aqui na TV, eu era jardineiro. E me deu aquela vontade de aprender a filmar tudo. E foi, o pessoal que estava aqui me deu aquela grande oportunidade. Aí eu fui aprendendo a filmar tudo. E hoje, onde a gente chega, a gente é bem reconhecido. Esse ornão já é difícil. Tem 25 anos para a gente lembrar do que mais marcou. O que mais me marcou foi a estreia do jornal Cidade Verde, do jornal pioneiro na época, ao vivo. O jornal era gravado, né? Eu acho que a gente também tinha vontade, tinha aquela vontade de acertar, de fazer bem feito. Aquela preocupação. Eu acho que foi um bom início. O início da saída da gravação para o ao vivo. São duas coisas diferentes, duas coisas difíceis de fazer, né? Fevereiro de 86. Lemberg Leite, Luiz Carlos Maranhão, Clarindo Neto e eu formamos a primeira equipe para gravar e editar as imagens do carnaval. E colocamos no ar os primeiros flashes na TV pioneira, canal 5, ainda em fase experimental. Não é exagero afirmar, tem gente que literalmente cresceu dentro da TV. Este é o pequeno Emanuel, aqui com pouco mais de 4 anos. Hoje, aos 26, é funcionário da TV. Dediquei bastante, estudei e tentei sempre seguir, trilhar o caminho do meu pai, que foi com bastante dedicação, com bastante amor à própria emissora. E aí